Em tempos de instabilidade econômica, milhões de brasileiros estão sendo engolidos pelo ciclo da inadimplência. Hoje, aproximadamente 72 milhões de pessoas enfrentam dívidas que parecem impossíveis de superar. E você faz parte desse grupo? As estatísticas são alarmantes, porém há uma solução em meio a esse caos e os relatos a seguir comprovam que uma aliança com Deus é o poder capaz de reverter essa situação e derrubar todas as muralhas. O nome surge na praça, com mais de 100 mil em dívidas, obedecendo o altar, hoje eu tenho o melhor dessa terra. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, hoje não me falta nada. Adquiri uma dívida de mais de 300 mil reais, hoje tem meus carros, a gente tem duas lojas hoje, eu e minha esposa, temos uma família abençoada. Saí na clínica com uma dívida de mais de 100 mil reais. E hoje, graças a Deus, para quem morava num quarto 3x4, hoje nós moramos numa casa aproximadamente de 400 metros quadrados. Hoje nós temos caminhão, carro da empresa, temos funcionários. Você também pode dar um fim a essa luta e se libertar das dívidas. Hoje, 14 de outubro, participe da maior palestra de prosperidade do mundo, com o segundo clamor da queda das muralhas. Com a benção para todos os inadimplentes. Às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 e 30 e especialmente das 22 horas até as 23 e 30. Avenida Celso Garcia 605, Brás.